A ordem foi muito clara. Valente não pode viver. Conhece todos os mistérios do Arquivo Ómega. Com o destino oscilado, Valente teve a chance de lutar pela própria vida. E numa caçada sem trégua, acabou levando a pior. Queimador mexeu onde não te vi. Eu posso manter esse segredo pra descobrir sem chance. Terá chegado ao fim da linha. Hoje, 10 para as 9 da noite. Os Mutantes. Caminhos do Coração. Caminhos do Coração.